1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É mel da planta e seda De qualquer outro fator A pílula de alho Feita de alho e calor Você já ouviu falar Da pílula de alho É uma pílula amarela Se toma uma daquela Nem sabe o que que sente Mas a infecção já era Eu tive dor de dente Tomei algumas delas E as bichinhas locas giram Depois de certo tempo Senti-me melhorada E os sintomas mal sumiram A pílula de alho Feita de alho e calor Por olho de alho É como a flor de pêlula É mel da planta e seda De qualquer outro fator A pílula de alho Feita de alho e calor A luminosidade É tímula de gude A transparência É cristalina Feita de coisa pura Sempre que é coisa nova Sabe-se que é coisa fina A pílula de alho Da planta tibiótica Da velha medicina Que desenvolvimento Que belo ensinamento A pílula de alho ensina A pílula de alho É tal de alho e calor Por olho de alho É como a flor de pêlula É mel da planta e seda De qualquer outro fator A pílula de alho É tal de alho e calor É tal de sempre